A perfeita harmonia entre a reflexão das cores da natureza e a intensidade da vida inspirou a Samsung na criação da sua linha Touch of Color. Único e definitivo, o design liga de uma forma nunca vista o acabamento Black Piano ao tom discreto, porém intenso, da vida pulsante. Haverá quem veja o pôr do sol, outros verão o cristal, mas todos verão a emoção da vida nas cores e acabamento da nova linha Touch of Color, a linha premium de TVs LCD da Samsung. E aí Abertura Abertura